Fala torcedor do São Paulo beleza? Se inscreve no canal e deixa o like que ajuda muito o nosso trabalho de informações do Tricolor. É hoje torcedor Tricolor São Paulo e Ituano se enfrentam pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feiras às 21h30 no estádio do Morumbi. O confronto marca a volta do Tricolor ao Morumbi, que estará com grama 9 estádio passou por troca da grama devido ao tempo irregular na cidade, foi colocado uma grama de inverno. Confronto marca a estreia do Tricolor no torneio nacional. Enquanto o Ituano tenta se consolidar na competição e avançar mais uma etapa o time de Itu passou por Princesa do Solimões e Ceará nas duas fases anteriores. O Tricolor chega para o confronto embalado nesta retomada de temporada depois de três semanas sem entrar em campo. O Tricolor retornou às competições na última quinta-feira com vitória sobre o Tigre, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, mais de três semanas. Depois de perder para o Palmeiras na semifinal do Paulistão, o Ituano volta a campo para enfrentar mais um grande paulista fora de casa, o Galo de Itu busca chegar às oitavas da Copa do Brasil pela terceira vez em sua história. Foi a fase mais longeva que o clube alcançou nas edições de 2005 e 2015. Embalado com a Viória que deu confiança no elenco pelo início da Sul-Americana, Rogério tem novidades no elenco retornos de peso para a estreia. Da Copa do Brasil são eles o zagueiro Diego Costa que se recuperou de lesão em cirurgia e o centroavante Caleri que estarão à disposição da equipe. Os dois não puderam jogar contra o Tigre na Sul-Americana devido à suspensão. Gabriel Neves que ficou de fora no jogo da Sul. A Americana ficou se recuperando no clube após sentir dores no tornozelo também trabalhou normalmente com a equipe pode ser que entre no jogo hoje. O Sene pode poupar para não arriscar o jogador devido a dores no tornozelo e os prováveis times que vão a campo são. Time do São Paulo Rafael no gol Beraldo ou Diego Costa boleda Alain Franco e na lateral direita Natan ou Rafinha Mendes na volancia e Rodrigo Nestor Michel Araújo na ala esquerda. Velimton Rato no meio campo Caleri e David no ataque. Rogério Sene pode surpreender e vir com Luciano e Caleri na frente. Já se inscreve no canal e deixa o like que ajuda muito o nosso trabalho de. Informações do Tricolor Abraços e estamos juntos.